Olá, eu sou o Helder e a partir de agora as principais notícias das realizações da Prefeitura de Barra de São Francisco estão na tela pra você. Na Vila Luciene, a Prefeitura de Barra de São Francisco, através da Secretaria de Serviços Públicos, iniciou na manhã desta segunda-feira, dia 15, a implantação de uma extensão de rede de energia elétrica na Avenida Mariene Souza Costa, saída para o Valão Fundo. Isso com recursos próprios. De acordo com a secretária Clausenira Bueno, serão construídos 203 metros de rede e a instalação de seis postes. É uma rede esperada pelos moradores do bairro Vila Luciene há muitos anos, disse a secretária. O valor do serviço a ser executado pela EDP é de R$ 17.394,05. Já em Vargem Grande do Itaúnas, a comunidade celebrou a inauguração do gramado espetacular para o futebol. A Secretaria de Esportes e Lazer deu apoio ao evento, com atividades para as crianças. O vereador Emerson Lima elogiou as obras em andamento e a diretoria do time comemorou com o churrasco. A Prefeitura realizou melhorias, incluindo mureta de contenção para proteger o campo em épocas de chuva, vestiários sem construção e o bar quase pronto. O projeto inclui três vestiários, seis banheiros e alambrado. A Prefeitura é quem está executando as obras. Servidores da Secretaria de Transportes e Estradas construíram mais um bueiro com manilhas e escórias de granito. Nas proximidades da propriedade de Simão Gaspar de Souza, na região de Cachoeirinho de Itaúnas, já foram construídos 170 bueiros de manilhas e escórias de granito em dois anos e oito meses. E no mesmo período, já foram construídas 99 pontes, a maioria de granito, outras de madeira e de concreto, além de cinco passarelas. O projeto Olimpo Minha Cidade recolheu 18.220 quilos de materiais recicláveis no mês de junho e julho deste ano. Com isso, o programa da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável já ultrapassou 55 toneladas de material recebido e trocada por alimentos ou produtos de higiene e limpeza. O projeto completa dez meses de implantação, com cerca de 500 colaboradores, muitos deles permanentes. E para ficar por dentro de todas as informações do que acontece em Barra de São Francisco, siga a nossa Prefeitura nas redes sociais, Facebook, Instagram e também no YouTube. Isso é Barra em Ação!